Beleza, já começou. Os caras já usaram... Tem bolinha? Mano, os caras já estão cheios de técnica já, mano. Aposta? Que aposta? Será que a gente faz aposta? Caraca, velho. Calma aí, eu tô meio perdido, galera. Eu não sei quantos rounds são. Tá, eu sei que o Aie tá com a lhama. Então, o time do Tekni, Rust e o Faze Aie estão ganhando pontos. Conseguiram dar o punch neles. Levaram dois ali. Roubaram a lhama. Jogou a bolinha no King. É o saboado. É lógico que eles iam escolher o saboado. Nossa, a Azadel tá abre ali. Nossa. Nossa. Meu amigo, que zona. Mano, que zona, velho. São os três, né? Sem um, King e... E Cadu. Derrubaram. Vão conseguir roubar a lhama? Roubaram a lhama. Ali é a base deles. Nossa, 175 na pampada. Tá segurando na saída da base, velho. Eu não sei se eles enxergam a lhama onde ela tá. Eles estão com 86 pontos. Lembrando, galera, que pontua... Por estar segurando a lhama. Quanto mais tempo com a lhama... Mais você pontua. Então, o time do King tá louco querendo ir buscar a lhama. Eita! Tomou a pampada, velho. Hum, vai perder a lhama. A lhama caiu no chão. Pegaram ela ou não? Não pegaram? Ou não pegaram? Quem tá com a lhama? Eles tá abrindo muita vantagem. Falta 1 minuto e 40. Eu não sei se eles conseguem virar, mas não. Esse é melhor de 3, melhor de 5. Nossa, o 101 não conseguiu pegar, velho. Eles estão protegendo muito bem o AI ali, mano. Mas o AI que tá com a... Ih, a lhama caiu. King conseguiu derrubar o AI. Só que a lhama tá na base dos caras, velho. Muito difícil de conseguir pegar a lhama ali. Eu acho que nessa daí já era. Opa, o OP já chegou. Pera aí. E aí, OP? E aí? E aí, mano? Cara, que eu só fui ver sua mensagem agora. Você já tinha chegado já. Começou agora também. Eu peguei o comecinho aí. Deu bom. Aê. E aí, tá enxergando? Tô enxergando agora, mano. Que sensação ruim, velho. Mano, pegava o celular pra tirar da mensagem e não conseguia, velho. Não dava pra identificar. Tá louco. Eles ficaram muito pouco tempo com a lhama ali, o time do King. 16 segundos, talvez. Que seja 1 ponto por segundo, mais ou menos, ali pelo que eu vi. Ah, são 4 times no total. E eles se enfrentam ali, passa um, fica o outro. Sei lá como é que é o negócio. Vamos ver. É, 5 minutos, 7. Ó. 5 minutinhos? Sim, e eles tem bolinha. Um deles tem bolinha ali. Tá. E é o mesmo trio jogando, né? É. Sim. Ah, tem um ventinho, ó. Pegaram um ventinho. Atravessaram pela direita. Estão fazendo uma evasão. Não viram que tinha um embaixo. O Tekni tava na maldade. Já pegaram a lhama. Pô, eles deixaram os caras pegar a lhama assim de graça? Invadiram a base. Vão roubar a lhama. Agora a dúvida é... Pegou bolinha pra pular? Conseguiu pular? Boa. O Kadu mandou a fuga. Nossa, velho. Agora o pessoal vai ter que vir resgatar ele. Vão ter que defender a lhama. Rusty tentando fazer um ataque pro Lattes. Não conseguiu levar. Agora a lhama tá na base do King. Agora o negócio é protect de lhama. É hora da vingança. Será, Tete, que eles vão conseguir manter? Ó, já... Já deram uma... Dando... Lascado no 101. Pelo que foi o placar da passada, eu acho que não é uma missão tão simples de buscar a lhama, né? Uhum. Cara, eles conseguiram pegar. Conseguiram pegar a lhama. E foi muito rápido, por sinal. Os caras tão defendendo bem, velho. Nossa, quanta bala o Tekni acertou, velho. Será que o Tekni tá usando aquela flor nas costas pra tentar confundir com a lhama? É capaz. Que é a mesma cor. É capaz. Eu não duvido, velho. Só que tá treta. Mas eu acho que vai dar bom. Vai dar bom, hein? Vai dar bom. Pegaram a lhama. Pegaram ela. O problema é que eles não tão conseguindo sair dali. O King tá com a lhama nas costas. Quero os dois. Mano, os caras tão muito sincronizados. Sete. Tá na sincronia tão grande o outro time. Aí. Esse round foi. Ganharam. Então é melhor de três mesmo, pessoal. Bom, eu acho que foi, né? Agora. Eu juro pra vocês, galera. Eu tava sob a pressão de que não ia... É porque eu não consegui jogar esse mapa. E aí não deu. Olha lá. Detalhe que essa não tem nem lower e upper, ó. É? Não tem nada. E aí já vai disputar o terceiro lugar ali embaixo. E depois é a grande final. Ah. Deixa eu ver como é que ficou a nossa aposta aqui. 41% para o trio do JPS King contra 59% para o trio do Knicks. No caso, o trio do Knicks é o Knicks, Persa e Edge. E o do JPS King é o JPS King, Franz e Kittos. Beleza. Se for naquela... Se os caras mirarem do jeito que estavam mirando lá, eu acho que o trio do JPS King, Kittos e Franz. Eu também acho que eles são favoritos. Mas eu lembro do torneio do Neymar, né? E eu tive a chance de ser do time do Knicks. Mano, e ele jogou pra caramba, velho. Ficou absurdo. Então vamos ver. Ih, mano. Olha o passarinho que tá aqui. De novo. Oh. Que passarinho. Esse passarinho ficou aqui no todo, cara. Toda hora. Ele já tá toda cagado ali, olha nela. Ali, olhando. Pistola. Doido pra fazer um ninho aqui. Não vai fazer ninho aí não, maluco. Chama pomba. É um passarinho. Não é bem te vi, mas ele tem a parte de baixo amarela também. Tóxico até com o passarinho. Sai fora, mano. Porque o todo, eu já falei pra vocês. O todo, né? É aquela parada assim. E ele tem uns bracinhos aqui, né? Então é tipo assim e assim. E ele vem ali e ele senta a porrada naquilo tentando montar o ninho dele. E aí ele não faz o ninho, tipo, agora. Não. Ele faz o ninho às 6 horas da manhã. Na minha cabeça. Maluco, barulho de metal batendo. Meu Deus do céu. Saquei o revólver e abri a janela. Dei dois tiros pro alto. Pabá. Foi embora. Let's see the strategy. Dois pularam pro meio. Eu acho que nem todos tem bolinha. Uh. A lhama ficou lá em cima. Lhama tá lá em cima ainda. Nix na bolinha. Nix conseguiu voar. Recuou. Caraca. Os caras estão com a mochila da Flor mesmo, Seth. Olha lá. O outro bandido não devia de ter. Não comprou ela e não tava usando por isso. Olha só, cara. O que o Flor está usando. Ele tá usando uma lhama. Os caras são muito sujos, mano. Mas eu acho que a Flor confunde mais, hein? A Flor confunde mais de causa do brilho. Tá. O trio do Nix tá com a lhama. Conseguiu recuar pra base. O persa. Tá na posiçãozinha do crime. Da protection. Sentou a bala bonita. JPS tentando fazer a passagem lá pela esquerda. Não conseguiu. Conseguiram proteger. Mandou uma dan. O persa. O persa. O persa tá demais. O persa tava dançando ontem. Tá dançando agora. O persa tá feliz, mano. Nossa. Invadiram. Invadiram. Ui. O persa caiu. Pegaram a lhama. O Flor está vazando. E ele tá ali sentado no escudo, velho. Talvez seja uma estratégia nova, Seth. É. Porque vai curando. Vai curando. Mas o que é melhor? Você curar ali ou você tá na boca do respawn? Eu acho que é melhor tá no respawn. É, né? Você vê que o respawn é ali em cima. Conseguiram pegar. Até porque a cura não parece que ela respawn no tempo todo. Parece que é um pouco demorada. Aham. Vai fazer a recuada. Foram pra base. Cara, mais uns 15 segundos aí calhama. Eu acho que já não dá mais. Sete. Eu já acho que não dá mais, cara. O Ed fez uma investida boa ali. Caramba, conseguiu levar ainda, mano. Ó o persa. Dançando, persa. Caraca, que desumildes. Foi bom. Foi bom. Placar relaxa. Mas o time do Nyx jogou muito bem, cara. Fizeram uma defesa boa ali embaixo. Os caras não conseguiram pegar de volta a lhama por nada desse mundo. Cara, vamos ver como é que vai ser a passagem. Já conseguiram. É, não. Eles estão usando bolinha. Mas caíram os dois. Franz está tentando fazer a investida. Deu muita bala no Nyx. Nyx caiu. Franz vai pegar a lhama. Não pegou a lhama. Derrubou ali. Foi o Quintus que pegou a lhama. Conseguiu dar a fuga. Estão na base. E eu acho que eles têm que trabalhar juntos, né? Pra tirar essa lhama aí. Porque não é fácil. Não é fácil, mano. Não tem construção. A meio self e ir pro all-in. A disputa da lhama está em loucura total. Mas o time do Nyx... Calma aí. Agora qual o lado de qual, mano? Agora eu já me perdi aqui, velho. O time do Nyx precisa dessa lhama agora. Precisa pegar a lhama agora. E manter. Pegou? Ai, não pegou. Tem algum bônus de ponto por cair no meio? Cara, sabe que eu não sei, Tete? Eu tive a impressão que viram mais rápido depois que ficaram aí. Eu acho que tem bônus sim, velho. Tá subindo de 3 em 3? Parece que tá subindo de 4 em 4. É, 3 em 3. 3 em 3. 3 em 3. A cada 2 segundos subia 2, eu já tava subindo 3. Não tem como, mano. Agora mais, eu acho, eles recuperarem a lhama. Não, até se passe, se eles conseguirem pegar e defender sem morrer nenhuma vez, acho que dá. Se eu fosse eles... Isso aí mesmo. Saia do meio, cara. Eu sairia do meio e voltava pra base que vai ficar muito difícil deles pegarem. Temos um empate, hein, Sete? Temos um 1x1. 1x1. Temos um empate, time. Aí é bom, mano. É bom quando tem empate, que não fica fácil pra vocês apostarem. Tão querendo molezinha? Cara, foi próximo. Foi próximo. Foi muito próximo, moleque! Nossa! Eles fizeram muito ponto aí no meio agora no final com a lhama. Mano, 6 pontos, moleque. Mais 2 segundos, eles passavam. Aí? Empatavam, sei lá. Essa daqui acredito ser a decisiva. Quem levar essa, ganhou. É, peça já saiu batido lá pra frente. A lhama não nasceu ainda, Sete. Acho que demora pra nascer mesmo, então, hein. Então, e eu tive a impressão que o time argentino, eles pularam just in time, mano. Na hora certa, né? Aham. Estavam com conhecimento mesmo. Eita! Caraca! Mano, o JPS tá enlouquecido ali. Eles tão tentando fazer o puto da lhama. Nossa, só pancada. Aham. Eita! Peça acertou uma bala. Derrubou o Franz. Tá vindo um push dos dois. Vai cair, Nyx. Nyx já caiu. Só que vai nascer mais um ali do time do Nyx. Não foi a tempo, velho. Todo mundo, quando o Renato nasce com uma bolinha? Eu não sei se nasce todo mundo com uma bolinha, Sete. Eu tava achando que só um nascia. Conseguiram! Conseguiram! Foi pro meio. Tá pontuando no meio um pouco. Mas ele já acha que ele não precisava do meio, velho. O meio é muito arriscado. Nossa, cara, os dois. Dava tempo, cara. Dava tempo deles ficarem na base segurando. Chegou o Kitos pro reforço. Pegaram a lhama e correram. Nyx tá vazando. Nyx corre muito, moleque. O moleque tá batido. Tá com o Nyx. A lhama tá com o Nyx. Tá subindo o ponto deles, mas não dá tempo. Não dá tempo. Nem que eles fiquem no meio. Ladies and gentlemen. Vitória de JPS, King, Kitos e Franz. Quem ganhou foi JPS, King. Trio do JPS, King. Levou. Tá lá. Isso mesmo. É isso. Olha lá. Disputa pelo terceiro lugar, galera. Olha. Ah, eu acho que o time do King vai levar essa. Você acha? Eu acho. Eu já achei que o time do Nyx tava mais entrosado. Vai, calma aí. Olha ali. Todo mundo fazendo a passagem together. Nyx já tá miado do outro lado. King. Mano, eles tão jogando de miar o escurinho. O time do King tá com a lhama. Opa. Tão conseguindo fazer uma passagem boa. Tem que ser rápido. O Ed conseguiu pegar a lhama e vazou. Nyx logo atrás fazendo body block. Vai decidir ficar na parte de baixo. Vai se curar ou não vai? Esse aí um caiu. Tava fazendo a passagem pra tentar buscar. Tentou pular. Não conseguiu. Nossa. Invasão de miausculo ali, mano. São os três ali embaixo. Caiu um. Caiu dois. Caiu. Não caiu. 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 Caiu três. Protege na base, Nyx. Protege na base. Eu acho que da base tá protection the protection. É melhor. Oh my gosh. Oh my gosh. Pegaram a lhama? Ou não pegaram? Não. Quem tá com a lhama fugiu. Vai virar, hein? É, mano. Tá com c1. Eu acho que não dá. Só se eles pegarem agora a lhama. Foi pro meio. Não dava não, não dava não. Estou na base ainda. Recuperando. Deu o time do King Neto. Mas vendo aí depois dessa partida. O melhor lugar de todos é quando eles ficam os três na base ali juntos. Isso. É. Primeiro time lá fez com muita perfeição. Uhum. Eu tô achando que eles vão fazer essa mesma estratégia na próxima partida também. Vendo essa partida equilibrada do jeito que foi. O Stomp que foi a primeira partida assusta, né, mano? Então. Exatamente. Assusta e muito. Let's go, time. Vamos ver. Vai rolar um empate ou vai rolar vitória? Dois avançando cada um pra uma lateral. Um pelo meio. Já rolou uma treta numa das laterais. Pegaram a lhama? Pegaram a lhama ou não pegaram? Pegaram. Time do King. Lhama nas mãos. Caraca! Todos os três chegaram. Olha a investida do Ed ali pra poder segurar o push. Passou que nem um míssil ali. Eita, nossa. Levou os dois. Peça. Tá chegando mais. Não dá... Mano, eu não sei se é quase impossível de passar ali pelo lado. Eu acho que... Tô achando que é, mano. Porque toda hora alguém tenta passar. Pela janelinha. Não sei se deixou com o King. Quem foi que ele deixou? Era com o King mesmo. Deram um push em cima do King, mas eu não entendi esse push. Por que adianta tentar pular ali tomando tiro nas costas? Ignorando, né? Vamos tentar pegar o da lhama de qualquer jeito. Não, mano. Aham. Matar os três. Tem que matar os três, pô. Tem que levar cada um, mano. É tudo profissional. A mira dos caras é boa pra caraca. Deixar um cara atirando à vontade ali. GG. Conseguiram pegar. Vamos fazer a estratégia do meio. Edge passou pelo meio, mas o Edge tá só o pó da rabiola. Cadu dando pressão de cima. Conseguiu pegar as costas. Nix caiu. Derrubaram o Cadu. Edge tá no meio. Vai pegar a lhama. Se eles conseguirem segurar ele... Nossa, não dá nem tempo, mano. Os caras caem muito rápido, velho. Agora é o do JPS King na final contra o outro time, não? Então, contra o time do King, não é? Não, contra o time do Rush. Ah, não. Tô falando besteira. Nossa. É terceiro lugar. Falei besteira, velho. Eu tô achando que é repescagem. Sete, oito. Com a... Não tem lower bracket nessa. A parada de ontem na cabeça. Desculpa, galera. O vencedor aqui que foi o Cadu, Seiyun e Nix. E Nix, não. King, desculpa. É que no começo tava impossível. Aí depois foi melhorando. Aham. Com uma, duas horas assim, mas que eu não conseguia ler o WhatsApp. Eu falei, meu Deus, mano. Acho que eu nunca pinguei isso no olho, mano. Eu nunca tinha feito. Não, e detalhe. Meu nariz escorre, né? Aham. E... E tava escorrendo uma gosma amarela e fluorescente, mano. Eu falei, caramba, que porra é esse? Minha mãe falou, que nojo, né? Minha mãe foi junto. Eu não vou no médico sem minha mãe. Fluorescente. Mano, fluorescente, velho. Brilhava até no escuro. Ah, mano, é, maluco. O cara tá se transformando no Thanos mesmo, maluco. Tá louco. Vambora, vai começar a partida. Tá. Tá cada um estudando um lado, ó, Sete. Aí, tentou pegar. Fez a pegada e vazou. É isso. Conseguiram... Mano, tu viu a proteção que fizeram pra ele voltar, Sete? Como é que foi perfeita? Eles tão muito treinados, velho. Nossa senhora, mano. Qualquer dia eu falo melhor, galera, da... da forma de comer. Olha só, mano. Tô falando, moleque. Os caras tão malandros no games. Tão malandros, mas eles perderam. Perderam, perderam a lhama. Pronto, você tá com ela. Já tá na toca. Tá na toca da raposa. Não, tá próximo à toca da raposa. Tá esperando vir o push. Tá sendo puxado por várias direções. Conseguiram segurar o push. Tem que lembrar que esse time aí que tá jogando contra eles também é um time muito forte, mano. Não tomou, mas... Meu amigo, eu já nem sei mais o que está acontecendo aqui, Sete. Tá disputado demais, velho. Vão ser engolidos. Não foram engolidos. Conseguiram defender, Sete. É isso. Tão fazendo a contenção boa. A boa é que... Olha só o que eles tão fazendo. Ter um ali em cima. Espancando os caras que tão tentando fazer a curva ali e pegar os caras lá embaixo. Olha. Os caras tão entrando na asa delta, velho. Eu acho que já... Eu acho que não dá mais não, Sete. Acho que já tá garantido. É isso. E na estratégia do cantinho, mano. Só que eles não dão. Na estratégia do cantinho, mano. Que isso! Que isso! Que isso! Que deselegância! Ai, ai. Agora sim, galera. Se o time... Do Kitos conseguir... Olha, fizeram o push. Conseguiu sair na melhor o Ai. Mas tomou bala da lateral. Estava rolando a Protect the Middle. To the left, to the right. Franz tentando fazer a investida pra pegar a lhama. Acho que ele vai conseguir pegar a lhama. Não sei se pegou. Não tenho certeza. Talvez tenha não. Pegou, mas não pegou. Pegou, não pegado. Kitos tá lá. Caiu o Kitos, né? Tá com o Ai. Ai, corre. Ai, corre. Ai, corre. Nossa senhora. Rust conseguiu eliminar o cara que eliminou o Ai. Franz conseguiu. Veio passando ali o Roto. Nossa! O Franz ficou sem vida nenhuma. Vai tomar de cima. Não. De cima é o JPS. Eles estão garantindo a lhama por enquanto. Franz não caiu como, mano. É um milagre. Franz acabou de cair. Rust conseguiu fazer a defesa. Tá mantendo a lhama. Tá na base, segurando. O Tekni tá lá. Franz chegou pela lateral. Deu aquela bala monstra em cima do Rust. Que isso, Franz? Que isso? Franz, mano. É o Homem-Aranha, velho. Desviando das balas. Que parada é essa? Conseguiram manter. A lhama é deles. Opa. Encaixaram o Stomp agora. É, então tá encaixado. Ó, morreu bem depois agora. O Kitos conseguiu roubar a Sete. Tá correndo. Tá no cantinho. Conseguiram passar pela janela. Invadiram lá no Kitos. Tá tentando sair. Não conseguiu sair. Vai dar a volta. Agora acho que já tá meio que tarde demais. Vai cair. Ele não vai sair com essa lhama viva. Não sai. Não sai. Não sabia que não ia sair. Mas o Rust conseguiu pegar a lhama de volta. É meio ou nada. Bom, vamos pro empate. É, ser brasileiro é isso, né? Nunca a vitória é fácil. Nunca. Oh boy. Vamos ver a estratégia de início. A estratégia de início é complicada. Os caras passando pela lateral correndo ali, ó. Pra poder marcar a lhama. Eu acho que é isso. Ó, o Kito já chegou tomando muita bala. Olha, ele nem clica. Caraca, foi o time inteiro. O JPS lá. Inteiro. E eles pegaram a lhama. Ele tá ali embaixo. No buraquinho ali, mano. Meu amigo, meu amigo. A estratégia já deu certo. É, eu ia falar ali, ó. O problema é que um deles tava cagado de vida. Tá voltando pra base batido. Hum, bateu de cara na ponte. Não deve tá muito feliz com isso. Tá tomando bala da lateral. Foi adiantado demais ali pelo Franz, mano. O Franz adiantou muito. Foi o Franz? Acho que foi. É muito difícil de tirar. Oi? Essa técnica deles é muito forte. É? Não, tá muito difícil deles tirarem. Ó o Technic rushando lá. Rushou pra morrer logo. Porque tava sem vida. E tentou dar um prejuízo. Rush tá cercado. Tá cercado. Caiu o Rush. Tava com a lhama. Perdeu a lhama. Franz correu. Tá bom. Fizeram a invasão. Nossa, acertou uma na cara. Tá tentando pegar a lhama. Pegou a lhama. É! Lhama caída no chão. JPS King conseguiu. E vai pegar. Vamos pegar. Não pegar. Nossa, o Technic conseguiu, velho. Technic conseguiu fazer a eliminação ali. Era o suficiente, mano. Pros caras levarem. Tavam os três vivos. Nasceu todo mundo de volta. Logo em seguida. Galera, eu já não sei. Eu já não sei. Ainda dá tempo deles conseguirem fazer a virada. Franz tá com a lhama. Eles têm que proteger essa lhama com a vida deles agora, mano. Caiu a lhama no chão. Technic conseguiu levar dois ali, não. Não foi dois, não. Um. Kitos caiu ali em cima. Acho que não dá mais tempo. Gigi. Unbelievable. Devolveu. Pelo que a gente tá vendo aqui, vitória. Royales. Gigi, galera. Eles só mostram aquela tela ali, tá ligado? Quando termina. Aquela tela do cara levantando o troféuzinho. Primeiro lugar, ganhou 5 mil. Agora, 5 mil dólares dividido pra três ou 5 pra cada um? Primeiro lugar, ganhou 5 mil.